É que você é louca! Cala a boca! Vai tentar me fazer calar a boca! Cala a boca! Tudo não vai inútil! E agora? Você vai calar ou quer sentir o peso da minha mão na tua cara? Desgraçado, eu vou te quebrar a cara! Aqui! Vou te fazer engolir tudo que você falou do meu filho! Eu vou acabar com a tua... Não, não, não! Eu vou te passar, Wendy! Eu acabo! Eu acabo com você, não! Eu acabo!